O salto agulha da semana é endereçado a duas figuras terríveis, das piores que a política já conheceu. Uma dupla que roubou, sem qualquer pudor, uma parte significativa do futuro do Brasil. Sim, roubou parte do seu futuro, do futuro dos seus filhos, dos seus netos. Ela, a presidente mais rejeitada, mais odiada da história, ameaçada de ser jogada para fora do Palácio do Planalto. A mulher que mentiu, enganou, que errou tudo o que era possível e entrou na linha dos erros impossíveis de serem pensados para quem tem o mínimo de raciocínio. Promoveu a esquizofrenia da política da economia, o ser humano que mais deu prejuízo ao país. A presidente menos competente da história, aliás, incompetente e com iniciativa. Um grande risco. A mulher que agora entrega o governo ao mentor do maior esquema de corrupção da história do mundo. O homem que tem no DNA o prazer por dilapidar o patrimônio público. Um corrupto dos piores, que comandou o saque ao Brasil. A roubalheira, que institucionalizou a corrupção como método de governo e que pensando apenas em manter os nacos suculentos de poder, colocou ela, nossa personagem da dupla, no poder. Ele que se enraizou como um câncer no país. Agora aplica um golpe. Faz um terceiro mandato sem ter mandato. Um covarde dos piores, capaz de qualquer coisa. O salto agulha da semana vai para a presidente mais detestada da história, que quer fugir do impeachment. E para o corrupto, especialista em esquemas de corrupção, que quer se livrar da cadeia. A dupla Dilma e Lula.